A gente está no restaurante T-Rex, olha que legal! A gente está no restaurante T-Rex, olha que legal! Olha a mãe tirando o foco, olha a mãe! Olha a mãe, olha a mãe! 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 Estão se mexendo! Olha, olha! O outro lá! Nossa, que legal isso aqui! Olha aí! Muito legal, né? Legal? Olha! Olha o dia! Olha! Olha o dia! A mão não chega a mão lá! Olha! Olha o dia! Nossa! Olha! Sol! Sol! Nossa! Muito legal! Acontece umas coisas aqui! Pisca a luz! Né, Nicolas? Ele ia estar se mexendo! Olha lá! Aquele ambiente! Que tava... Azul! Começou a ter um... Uma barulheira aqui, ó! Nossa! Isso é um restaurante muito louco, né? Fogo! Fogo! Nossa! Nossa! Olha lá! Ficou tudo tenso! Nossa! Que doideira, hein? Ó! Nossa! Que doideira, hein? Ó! Uh! Voltou ao normal! Ia ficado escuro, tenso, agora voltou ao normal! Boa tarde! Pai! Tchau! É a verdadeira! O quê? Tchau! Pai! Tchau! Legenda Adriana Zanotto